A meu amor E nessa fase do amor em que se amou É que perdemos a metade cada um A meu amor, estamos mais safados Hoje tiramos mais proveito do prazer E somos um Quando dormimos juntos Sonhos separados Que nós não vamos confessar de modo algum A meu amor A meu amor Quantas pequenas traições Pobres mentiras diplomáticas De puras intenções Estamos condenados Ah, meu amor De discretos pecados Formamos esse ser tão mundo Divisível Parece incrível Que nós tentemos que ele dure Eternamente Nessas metades incompletas Mas Decentes Amém Al menos Ah, meu amor Ah, meu amor Quantas pequenas traições Pobres mentiras diplomáticas De puras intenções Estamos condenados Ah, meu amor De discretos pecados Formamos esse ser tão mundo Divisível Parece incrível Que nós tentemos Que ele dure eternamente Nessas metades incompletas Mas decentes Que ele dure eternamente Que ele dure eternamente Que ele dure eternamente Que ele dure eternamente Obrigado.